Semana da Páscoa, mesmo sabendo que os ovos de Páscoa tiveram um acréscimo de praticamente 20% nos valores neste ano de 2022, mesmo assim a população tem procurado comprar o seu ovo de chocolate para poder presentear aquela pessoa especial. A gente vai conversar com a Laine, que é aqui da Fagote, que vai explicar um pouco mais como está essa procura neste ano, mesmo com essa alta. Está uma procura muito grande ainda, mesmo assim, Mário. Apesar do aumento, a gente percebeu também um grande aumento nas vendas dos produtos para a fabricação do ovo. Muitas confeiteiras estão procurando, está vindo comprar com antecedência, está garantindo o seu produto. Então, assim, por mais que teve esse aumento excessivo e não foi só nos ovos de Páscoa, foi geral o aumento, está uma procura muito grande mesmo ainda, tá, Mário? Hoje, qual é a procura maior? Por ovos de Páscoa, caixa de chocolate, cesta, enfim? A procura maior, Mário, é as barras de chocolate de um quilo. A pessoa está procurando bastante para fabricar o seu próprio ovo, as embalagens, tudo está encontrando aqui na Fagote. Então, essa é a procura maior que a gente está tendo aqui no momento. Este ano, as pessoas estão procurando fabricar, principalmente as confeiteiras, né? A gente está com um nível bem grande de clientes confeiteiras, né? Mas, assim, também tem aqueles clientes que não querem ter o trabalho de fazer, tem muitas pessoas também que não têm aquela prática, manusear o chocolate. Então, aí elas preferem estar comprando ovos de Páscoa, que é bem mais prático também, né? Este ano foi diferente em todas as áreas, por exemplo, ovo de chocolate, forma de chocolate, enfim, barra de chocolate, de uma forma geral. Exatamente. Camila começou na produção de chocolate meio de surpresa. Ela começou a trabalhar com os chocolates caseiros neste ano e ressalta estar satisfeita com as vendas. Para produzir os bombons e os ovos de Páscoa, Camila compra as barras de chocolate já prontas, derrete e dá forma a elas. A microempreendedora afirma que toma bastante cuidado na hora de escolher o chocolate. A procura está grande, bem grande e, graças a Deus, semana passada eu já estive aqui, né? Agora a promoção está melhor e a gente voltou. A gente gostou, né? Eu já fiz o teste, né? Com essas marcas que estão aí na promoção e são de boa qualidade. Gostei. Você pretende fazer mais ou menos quantos ovos de Páscoa para poder vender até a Páscoa? A Páscoa ainda é domingo, na verdade, né? Em média, uns 40 ainda. Tem encomenda, né? Daí a gente busca o maior para o cliente também, né? Produto de qualidade, a gente vem aqui e encontra, né? Dá para ganhar um dinheirinho? Dá, sim.